Fala meu guerreiro, você chegou aqui nesse maravilhoso canal e quer aprender tudo sobre reconquista. E aí fica uma dúvida, Jack, por que ela me deixou? Não estou conseguindo entender isso. Calma, eu vou explicar para você cada detalhe desse término de relacionamento. E com certeza eu vou conseguir te ajudar na sua reconquista. Vem comigo. Fala meu guerreiro, você está aqui e olha, o que eu vou te explicar agora tem tudo a ver com a sua vida e a sua reconquista, sim. E tem um porém. Fica até o final do vídeo, porque no último minuto eu vou te explicar como você vai dar a volta por cima. Se prepara. O que acontece? Por que terminou o relacionamento? Não adianta, às vezes você falar assim, Jack, a culpa foi minha, eu cobrava demais, eu estava assim e tal. Jack, sabe, eu estava focado muito nos meus amigos, no meu trabalho. Cara, não é só isso. O que acontece é que ela foi perdendo a admiração por você. Ela não conseguia mais conversar com você. Vocês não estavam tendo mais diálogos quando estavam juntos. Era quase uma ritualística. Um cumpria o espaço do outro, mas vocês não curtiam o momento de estar a dois. E isso foi afastando vocês. Dessa forma, o que acontece? Não existe relacionamento que consiga se renovar. Mas é importante uma coisa que eu vou falar agora. Quando existem esses bloqueios, esses términos, ele começa a mostrar para você que é importante, sim, você discutir pontos do relacionamento e, às vezes, buscar ajuda também com profissionais para poder identificar melhor como que você pode melhorar isso a cada dia dentro do seu âmbito social de relacionamento. Não é simplesmente eu pego, eu sou o Aysendomar, eu vou na cama, eu sou um cara que prove tudo. Não é só isso, meu guerreiro. Tem muito mais. Você precisa começar a entender uma coisa importante. Primeiro, qual é a linguagem do amor? Qual é a sua linguagem do amor? Você, de repente, é um cara que você gosta de ouvir. A pessoa tem que falar para você que te ama, que te quer, que está mais presente. Você gosta desse mimo, entendeu? É bom para você. Já para a sua ex, pode ser diferente. Para ela, a forma dela dizer que te ama é o quê? Cozinhar para você, lavar sua roupa, te deixar um belo prato bem feito, deixar a casa arrumada para você. Aí você pode pensar assim, pô, Jack, isso é obrigação da mulher? Não, meu guerreiro. Isso é obrigação de qualquer ser humano. Não é só da mulher. Agora, meu guerreiro, rapidinho, eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora para baixar o Facebook sobre Reconquista. E depois você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Vai lá, vai te ajudar muito na tua Reconquista. Tamo junto. Shalom. Vou deixar você ver o vídeo. Principalmente se você mora junto com ela, também é um dever seu manter a casa limpa. O que eu estou dizendo para você é o seguinte. Você precisa aprender os sinais, as linguagens do amor. Se você começa a entender isso, fica muito mais fácil. Porque, às vezes, ela também gosta de ouvir o eu te amo e, na sua medida de amor, você é um cara que só presta serviço. Você não deixa faltar nada, ela tem um bom carro, ela tem bolsas, ela tem apartamento, né? Mas não é isso que ela quer. Ela quer mais. O que é o mais? Ela quer ouvir que ela é maravilhosa. Ela quer ouvir que ela está linda. E isso precisa habilidade. Se você não entendeu o jogo até aqui, por isso pode ser que você esteja passando pelo que está passando. Então, para te ajudar, por exemplo, eu vou deixar aqui um vídeo que vai te ajudar bastante sobre linguagens do amor. Está aqui, ó. Lica aqui na descrição. Vai lá ver esse vídeo que você vai conseguir entender um pouco melhor como que é dito isso. Como que você verbaliza. Como que você pode internalizar tudo isso dentro do seu relacionamento. Aí sim, você entendendo o jogo, você pode ir em busca da sua reconquista. Porque você aí, nesse momento, vai ter ferramentas especiais para poder conduzir. E olha, e é interessante porque assim, quando você a conheceu, você entregava mais de si mesmo. Você estava ali, pronto. E de repente, quando você conquista e está focado em outros momentos da vida, trabalhar, evoluir, sabe? Crescer, normal, faz parte, você acabou deixando o ar um pouco de lado. Aí é muito importante, com os sinais do amor, as linguagens do amor que eu passei para você aqui. Você vai começar a compreender e pode começar a conversar com ela no seu projeto de reconquista de uma forma muito mais sábia. Você vai conseguir entender o que faltava no relacionamento no término. Porque foi aí que ela foi perdendo a admiração por você. Relacionamento tem muito respeito. Mas o amor, ele está um pouco mais para trás. O que aparece primeiro é a admiração. Então, se ela te admira novamente, é mais fácil reacender a chama. Esse é um gatilho muito importante. E aí sim, vem aqui a dica que eu falei para você que eu ia dar no final. A escassez. A escassez é uma ferramenta muito poderosa que não só em vendas as pessoas usam, mas também no dia a dia dentro do relacionamento, principalmente na reconquista. Como ela viu que você estava longe dela e, poxa, acabou se separando, agora existe uma distância diferenciada. Ela não tem mais você. Então, ela não sabe como lidar com esse tempo livre dela. Ela vai buscar, tentar aparecer. O que você vai fazer nesse momento? Você vai dar espaço a ela. E, ao mesmo tempo, enquanto você aprende as linguagens do amor, você vai aprender a chegar nela de uma forma mais sábia. Identificando, nesse contexto, o único e exclusivo seu com ela, como que ela gostava de se sentir amada dentro do relacionamento. É aí que você vai conseguir dar a volta por cima no jogo da reconquista. Se você curtiu essa dica, tem muito mais todos os dias. Seis horas da manhã e depois duas horas da tarde. Na terça-feira também tem live. Oito horas da noite. Fica atento. Vem para a live. Tem muita informação. Tem um bate-papo e, às vezes, eu respondo perguntas aí da galera. Vai te ajudar também no seu projeto de reconquista. Valeu? Eu sou o Coach Jack e o meu legado de vida é ensinar você a conseguir dar a volta por cima na sua reconquista, na sua vida, na sua história. Como Coach Piscanalista, eu consigo te ajudar. Vem comigo, nós estamos juntos. Se inscreve no canal, comenta aí e compartilha para quem precisa ouvir também esse tipo de conteúdo. Valeu? Dá uma moral para nós aí. Sou muito grato. Estamos juntos. Shalom. Tchau. Tchau. Amém.